Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renato para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera! Hoje é dia de destrinchar as novidades do mês seguinte pra vocês aí. Todo mundo sabe que sempre quando a Konami lança as novidades do mês seguinte, sempre um disse-me-disse, uma conversa da linha, conversa daqui... Mas e aí, enfim, o que é, o que é e o que vai acontecer? Então eu tô aqui hoje pra te dar essa explicadinha pra vocês aí. Vou tentar explicar tudo ao máximo pra vocês se prepararem e se animarem como eu. Tem um evento aqui, na verdade, dois que me chamaram bastante a atenção. E conforme a gente vai falando do vídeo aqui, eu vou destacando eles pra vocês. Então antes de começar o vídeo aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você for de frita ainda e balanga o sino. Cadê o sino? Não vou apitar o sino, não. Balanga o sino porque a gente tá chegando perto de 100k, mano. Temos que chegar a 100k até o final do ano. Presente de Natal, mano. Dê esse presente de Natal pra mim, mano. Ajuda aí. Chama os amigos que jogam, que não jogam, que tão começando ainda, que só namoram o jogo pra acompanhar o canal aí, mano. Faz isso, faz isso. Então, vamos pro vídeo. Depois do sucesso das duas primeiras edições, o ano não poderia terminar sem a terceira edição da Sparrow Legends Cup. Um dos maiores torneios de Duel Links do Brasil. A terceira edição acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. O valor dos prêmios no momento estão em 500 reais e irão aumentar. Você pode ajudar a fomentar a competição com doações. Tanto a inscrição e a ajuda podem ser feitas através do link na descrição. Inscreva-se e batalhe com os melhores jogadores para se consagrar um verdadeiro rei. Ok, galera. Já estamos com as novidades aqui do mês que vem aqui na tela pra vocês. Pra começar, nós temos aqui no início de dezembro uma parada que já tinha sido dada já nas novidades de novembro. Eles já anteciparam isso pra gente. Eles sempre antecipam o personagem desbloqueável do mês seguinte. Eles sempre fazem isso pra gente. Mas, dessa vez, nós teremos aqui no começo de dezembro a volta do RPG de mesa, o Mundo Monstruoso, ok? É um evento que eu gostei da mecânica dele. Eu sei que ele teve um certo problema no começo ali, porque teve um drop de gemas bem baixo, mas depois as gemas se estabeleceram e melhoraram. Teve até um drop interessante, que foi o Zor. É uma carta legal, carta do anime. Muita gente não entende isso aqui que vem a seguir. Além disso, um personagem amado pelos fãs vai finalmente ser desbloqueável. Um cowboy mágico é disso que eu gosto. Eu já expliquei isso no vídeo do mês passado, que é o Tristan, beleza? Tio Taka, joga o print aí da tela aí pra explicar pra galera. Isso é baseado no mangá e no primeiro anime do Yu-Gi-Oh! que poucas pessoas tiveram acesso. E o Tristan será o personagem desbloqueável desse evento, cara. Isso é bem legal, porque o Tristan é um personagem que foi muito pedido pelos fãs, beleza? Você querendo ou não, por meme ou não, a Konami acabou atendendo. O Tristan nunca duelou no mangá, duelou no anime apenas em um ou dois episódios finas, que agora de cabeça eu acho que só tô lembrando de um duelo de cabeça. Não sei se tem um segundo duelo. E nesses duelos, as cartas dele não tem nada a ver com as cartas que foram usadas por ele aqui como turista lendário. Tô dando só uma recapitulada, não vou me prolongar muito, porque eu já foquei muito no Tristan no outro vídeo. Então, tô supondo que você assistiu aquele outro vídeo. Então, pra você ver assim, nossa, ele tá falando tudo de novo. Mais ou menos. E em resumo, as cartas do Tristan envolvem cartas de besta guerreira, guerreiro e também de macaco. Tudo que envolve de macaco, aleatoriamente, a Konami colocou pra ele. Então, a gente pode esperar alguma coisa disso. Eu confesso, já falei isso no Discord, já falei isso em live, não sei se tá registrado em vídeo também, mas eu vou falar aqui. Eu acharia o máximo o Tristan ter uma carta top mesmo, lá de recompensas de level 40, 45. Que aí seria, tipo assim, a Konami trolando a gente de volta. Falar, ah, vocês não queriam um personagem bom? Agora tem que pegar o level 45 com ele, que ele tem uma baita recompensa boa, level 40, level 45. Essa carta, eu adoraria que fosse a Rota. É uma carta que, quando você ativa, você compra um monstro guerreiro de nível 4 ou menor do seu deck. Uma carta muito forte. Eu sempre acredito que todas as cartas vão vir pro Duel Links, tá? Exceto cartas de burn, ou que mexam com pontos de vida. Cartas de busca e tudo mais, vão vir. Porque é a lógica do formato se evoluindo. Você, cada vez mais, vai fazer com que o seu deck faça a jogada dele. E aqui é o negócio, né? Quando você derrota o cara por ele ter brincado, é meio sem graça. Aliás, você derrotar o cara, quando o cara faz a jogada dele, você mostrar que o seu deck é melhor, que você joga melhor que ele. E a Rota, ela seria uma adição aí muito importante em vários decks que estão no meta, como Mágica de Hero, ou que já estiveram no meta, como Ultra Atleta e até mesmo Amazones, né? Porque você ativar essa carta, você podia pegar uma princesa. Ativar essa carta, poder pegar um Ronaldinho. Então é uma carta que, se ela vier em caixa, três delas pro formato Duel Links seria quebrada. Porque ela é uma carta que funciona com qualquer deck de guerreiro, ela funciona. Se baseando no level up do Hex Raptor, que ele tem uma carta lá que busca qualquer dinossauro de nível 1 ao 6, eu acho que seria uma boa trollagem aí da Conan. Se quiser mais informações sobre o Tristan aí, falei bastante sobre ele no outro vídeo. Vou tentar botar aqui no card, mas provavelmente eu vou esquecer. Mas você pode pesquisar aqui no canal aí que eu quero as novidades de novembro. Próxima novidade aqui é a Torre de Luz. Já falamos e já cantamos aqui sobre a Torre de Luz. Inúmeros e inúmeras vezes. Torre de Luz é uma parada que o nome já tá adiando, mexendo já. Aí quando ele mexeu, a Torre de Luz ia ser junto com a de Treva, depois separou. E aqui eles citam uma carta, suba a Torre para obter um novo card, o R, Guerreiro Relâmpago. Se eles estão citando o Guerreiro Relâmpago, é porque ele vai ser tecnicamente a carta mais overpower do evento. Igual eles fizeram com o Bastion, eu acho que isso vai ser uma nova forma deles apresentarem os eventos daqui pra frente. Então a gente sempre vai ter isso, eles vão falar do evento assim com um mês de antecedência, igual esse aqui. Um mês não, duas semanas de antecedência no máximo. Aqui eles já vão já dar a carta UR, que vai ser drop top lá do coisa, igual foi com o Super Bastion aí. E o Lighting Warrior é um monstro 5, level 7. E ele tem um efeito que é o seguinte, quando esse card destrói o monstro do oponente em batalha, inflige a 300 de dano, igual ao número de cards que você possui em sua mão. Por exemplo, se você tiver 3 cartas, além do dano que você vai causar, você vai causar mais de 900 de dano no card. 5 de 2 e 400 de ataque, 200 de defesa. O efeito dele, por ser burning no Duel Links, é levemente preocupante, mas como é um valor baixo, como tá linkado literalmente a você ter cartas na sua mão e você ter apenas destruído o monstro oponente e não necessariamente ter causado dano, é uma coisa assim. Bem, não é ruim, mas também não é bom. Pelo menos é melhor que o Wayne lá do Zack Sable. E enfim, a torre aqui não diz os outros drops das cartas. Essa carta Lighting Warrior é uma carta usada pelo Yusei no mangá. Só que não fala mais nada aqui que a gente vai dropar. É comum em torres, dedê, vir cartas aleatórias do tipo, então vai vir tipo assim um monstro de luz super aleatório, uma carta mágica de luz super aleatória. E eu vou deixar o I aqui bem destacado. Aí também tem uma carta exclusiva. Não sei se essa carta aqui vai ser a carta exclusiva se você pegar uma cópia. Se for, é meio sacanagem. Mas se for drop, beleza. Se for essa carta aqui, a carta que vai ser a boss lá, que você vai conseguir pegar uma na torre, é sacanagem. Não tem como saber quais outras cartas vão vir. Eles poderiam trazer cartas para outros arquétipos. Isso já aconteceu anteriormente em outras torres. Teve torres que trouxe cartas de Gishik e cartas de Madosh também. Eles poderiam trazer outras cartas aqui, né, cara? Tem vários arquétipos de luz que já estão no Duel Link. Tem o Fable, que eu nunca trouxe vídeo para o canal, por exemplo. Eles poderiam trazer uma cartinha ou outra que está faltando ali. Battery Man também, que é um deck que é bom ali. Tem a sua mecânica rodando fácil ali. Mas assim, a gente tem que sempre pensar no poder. Se eles estão anunciando o Guerreiro Relâmpago, a gente tem que sempre pensar quais cartas são piores que eles. Por isso que eu falei que Battery Man, Fable... Talvez alguma coisa de Heratica. Não sei o que está faltando de Heratica agora de cabeça. Mas uma carta que eu acho que eles poderiam trazer para a gente, simplesmente por nostalgia, seria a Elfamística. A Elfamística é um monstro normal, sem efeito, com dois mundos de defesa. Isso aqui tem cara de CSR da torre. É um monstro de luz aleatório que não faz nada. Essa é minha aposta de carta que pode vir este. O resto seria um suporte para arquétipos de luz que já estão no jogo. Ou um monte de carta luz aleatória mesmo. Próxima novidade aqui é a adição do portão do Esparoba. É interessante que eles já falam já que a skill dele aqui será adicionada aí. Uma forma no jogo para você obter esse skill, porque esse skill você ganhava só nos eventos do Esparroba. Esparroba é um duelista conhecido por usar o Jinzo. E é só isso. Ele tem um duelo no anime e acabou. Ele usa o Jinzo. E um outro chute meu aqui é que o Jinzo será drop. O Jinzo talvez seja drop do Esparroba. Porque quando teve o segundo evento do Esparroba e desbloqueio dele, veio a segunda cópia do Jinzo junto. Então quem jogou os dois eventos tem dois Jinzos. Quem não joga tem apenas um Jinzo. Que foi o último que foi dado. Meu palpite é que o Jinzo será dropável do Esparroba aqui. Eu não acho nem um pouco assustador. É interessante que o Zen recentemente ele veio para o portão de surpresa. Não foi notificado. Você pode procurar aqui as notificações do mês... Ele veio ainda agora o Zen. Vamos procurar aqui as notificações do mês passado. Aqui está as notificações do mês passado. Está vendo? Não tem o Zen aqui. E o Zen veio. Talvez foi um erro deles. Acho que é até interessante que eles não consertaram ou quiseram fazer surpresa mesmo. Mas enfim, o Esparroba agora está notificado aqui. E é isso. Talvez pela causa da skill. Não sei qual é o critério. E agora a notícia que vai me animar. Um novo personagem está vindo para o Duel Lynx. Um certo personagem vai aparecer no mundo do Duel do GX. Quer dizer, evento de rua. Horrível. Ninguém gosta de evento de rua. Eu não gosto. Você não gosta também. Eu sei. Concordo. Não gosto. É horrível. Deleite-se com o poder do Inglaterra. Mano, estamos falando do Mito e do Único. Um dos personagens mais queridos do GX. Tirando Hasselberry. Está vendo aí, né, mano? Ele é um dos personagens mais legais do GX. Do Yugo GX. Ele só aparece no anime junto com o Master Fenix também. E cara, o Hasselberry, ele é um personagem bem legal. Eu já fiz aqueles vídeos aqui no canal, né, falando de personagens que não estavam no jogo. E agora nós temos aqui o Hasselberry chegando ao jogo aí. Naquele vídeo eu citei inúmeros monstros que ele usa. Então eu não vou repetir esses monstros aqui com o nível de detalhes que eu repeti naquele vídeo. Eu vou só passar por eles e vou citar um ou dois aqui que são muito bons. Para a gente não perder tempo e para quem não viu aquele vídeo lá no Sita Lesada. Eu vou começar falando de rápido bem sobre os monstros que eu falei naquele vídeo. São monstros que ele pode trazer de drop. E já quero deixar um adendo aqui, tá? Antes que eu esqueça. O Hasselberry vai ser desbloqueável apenas no dia 27 de fevereiro. Em janeiro tá citado que será o Jack Atlas como personagem desbloqueável. Mas no dia 27 de fevereiro será tirando o Hasselberry. Então a gente tem que esperar até lá. E eu vou falar de algumas cartas aqui que ele usou no anime e eu falei no vídeo. Eu falei no vídeo do Black Stable, que é um monstro meio meia-boca, tá? Então talvez ele traga de drop logo no começo. Falamos também do Gigante Rex. É uma carta legal. É um monstro que se ele for banido você invoca ele no campo. Eu creio que ele seria um counter de Amazonas natural. Amazonas baniria ele e ele voltaria pro campo. E aí? Vai ficar nisso aí mesmo? Temos aqui também o Hyper Hammerhead, que é um dinossauro legal também. Quando algum monstro entra em combate com ele, esse monstro não é destruído. No final da etapa de dano, ele devolve esse monstro pra mão. Temos aqui o Sauropod Brachion também, que é uma carta dele. Essa seria uma carta que ele poderia também trazer como a UR dele. Muito porquanto que ela tem um efeito bem grande. Ela tem 8 estrelas, ela tem 3 mil de defesa e 1.500 de ataque. Ela não pode ser invocada na aplicação especial do deck. Você pode invocar esse card de aplicação do tributo com a face para cima. Ao oferecer como tributo um monstro tipo de nossauro. Aí uma vez por turno, você pode colocar esse card com a face para baixo em posição de defesa. Se esse card for invocado na aplicação virar, coloque todos os monstros no campo com a face para baixo em posição de defesa. Se esse card for atacado, qualquer dano de batalha que seu oponente sofrer nessa batalha é dobrado. Em resumo, ele não faz muita coisa. Mas poderia ser uma carta que ele poderia trazer de primeiro momento também aí. Tem uns migué ali de ficar dançando no campo, fazer umas sacanagem com os bichos. Próxima carta aqui, essa eu acho que vai ser a carta assinatura dele. Vai ser Ultimate Tirano. Eu estou até animado para ver a animação aqui. Porque no fundo da carta tem uns vulcões aqui, tem um dinossauro. E o Ultimate Tirano já é um bicho bravo. Ele tem 3 mil de ataque, 2.200 de defesa, 8 estrelas. E tem o seguinte efeito. Esse card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla. Uma vez cada. Durante sua fase de batalha, se você controlar um Ultimate Tirano que possa atacar, monstros que não sejam Ultimate Tirano não podem atacar. Não sei se ele traria o boss dele logo de começo. Obviamente é uma carta UR, porque essa vai ser a carta que vai ter animação com ele e tal. Vai ser bem legal. Ao menos ele vai usar essa carta contra a gente. E enfim, tem um monte de cartas do Hasselberry também que estão no jogo já, cara. Vou citar aqui rapidamente aqui. E o Jutalaka vai colocar todas as coisas na tela aqui ao mesmo tempo agora para vocês, beleza? São cartas que o Konami já lançou. Era até esperado que talvez o Hasselberry nem viesse para o jogo nunca. Porque eles meio que deram várias cartas dele de várias formas. Seja em pacote, seja em drop, até mesmo do Super Rex que teve. Outra coisa também é que o Hasselberry pode trazer como drop algumas cartas do Super Rex. Isso não seria tão legal. Agora falando de alguns suportes bem da hora aqui que ele poderia trazer. O primeiro é a Vulcanic Eruption, que é uma carta que é a seguinte. Se não é de sua fase final, se você controlar Mundo Jurássico, destrua todas as cards no campo. Uma carta interessante e tal. Seria mais forte se você pudesse ativá-la a qualquer momento, mas é apenas na sua fase final. Então o que você faz? Você tem lá o Mundo Jurássico, que é aquela magia de campo lá que o Rex bota no campo. E você ativa essa trefe, que destrói todos os monstros que estejam no campo. Na verdade, todas as cartas que estão no campo. Provavelmente o próprio Mundo Jurássico também. Ele entra em erupção e fica sem mais nada no campo. É meio louco isso. A próxima carta aqui que ele traz, essa carta mais legalzinha, é a Jurassic Impact. Se você controlar dois ou mais monstros e dinossauros no campo e seu oponente tiver menos pontos de vida que você, você pode destruir todas as cartas do campo o quanto for possível se você fizer isso. Você toma mil de dano para cada monstro destruído. Então é brabo. E o seu oponente toma o mesmo dano que você tomou. É um burn para os dois, cara. A carta de Kamikaze é uma carta para dar draw em duelo no Duel Links. E até o final do próximo turno, depois que essa carta for ativada, nenhum jogador pode fazer invocação normal ou especial. De fato, você acaba com duelo. Isso aqui é meio suicídio, tá? Você tem que botar dois monstros. Se você já tiver com dano tomado, você provavelmente vai morrer se tiver essa carta. E obviamente você vai querer usar isso aqui para dar dano no oponente também. É uma carta forte. Outra carta que ele usa no anime aqui é Alive in Fossil. É uma carta genérica já. Ative este card ao escolher um monstro nível 4 ou menos no cemitério. Invoque para o invocação especial e equipe com este card. Mas bando-o quando ele deixar o campo. Veja o que este card tem deixado o campo. Quando este card deixar o campo, bando o monstro equipado. Quer dizer, aquelas cartas que você traz do monstro e põe um outro brabo. Só que o monstro perde mil de ataque e mil de defesa. E seus efeitos são negados. E você só pode ativar um Fossil vivo por tudo. É uma carta que combaria com o Gigante Rex, por exemplo. Você poderia trazer ele. Se ele for destruído, ele volta também de novo. Vamos ver se ele também traz essa carta que é uma outra carta que ele usa no anime. E poderia ter espaço no jogo aí com o drop dele fácil. Agora temos uma carta aqui que já é mais legalzinha. Ela poderia ser usada para você botar monstros fortes no campo rápido. Não sei se ela vem. Mas tudo bem que ela trabalha só com arquétipo dinossauro. Então não seria tão problemático, talvez. Vamos lá. Você tem que banir um monstro dinossauro e um monstro não dinossauro da sua mão. Ou cemitério. Aí você vai fazer a invocação especial de um monstro nível 7. Ou maior dinossauro da sua mão. Ou deck. Ignorando suas condições de invocação. Você pode ativar uma carta dessa por tudo. É a Double Evolution Pill. Acho que eu não falei o nome dela no começo. Cara, é uma carta forte. É uma carta da hora. Eu tô até preocupado. Sabe, vai ver aí. Manda pra fazer um deck aí. Você banha duas escadas da tua mão. Se vinha de Red Gigante Rex, você banha o Gigante Rex também. Tem uns monstros aí que tu pode usar uns monstros réptil também. Uns outros monstros aleatórios aí. Só pra usar cariba ou não sei. Pra se defender, tá ligado? Você banha o cariba ou um dinossauro da tua mão. E você bota um dinossauro parrudo do level 7 no campo. Também que ela tá trocando três cartas por um bicho no campo. Mas se for o último bicho tirando aqui. Você poderia bater em todos os monstros que o cara tiver, né? E a última carta aqui que eu acho que ele poderia trazer. Que é uma carta genérica também. Que é uma carta que já deu as caras no Duel Links. É o Terremoto. Quando você ativar essa carta, você coloca todos os monstros que estão no campo de face pra cima. Em modo de defesa. Diretos pra cima ainda também. Isso é interessante também. É uma carta meio aleatória aqui. Mas poderia vir ele aí. Que ele usa essa carta no anime também. E na verdade, tem mais uma carta aqui. Que é a última, na verdade. É a Tail Sweep. Escolha um monstro tipo dinossauro de nível 5 ou mais que você controla. Se esse monstro tipo dinossauro ainda estiver com a face pra cima no campo. Selecione até dois monstros que o seu oponente controla, que seja o nível menor que ele. Ou que esteja com a face pra baixo. Devolva os parabéns. Uma forma de você devolver cartas no campo do cara pra mão dele. E você tentar dar um OTK e tudo mais. Tem um efeito minimamente interessante aqui. Bem, a próxima novidade aqui é que no fim de dezembro a gente vai ter aqui esses desafios de duelo. No fim de duelo a gente sabe que é uma coisa mais meio bosta, tá? É meio bosta isso aqui. Pra alguns jogadores é maneiro que aprende algumas jogadas e tudo mais. Ver o potencial de algumas paradinhas. Mas a gente vai sempre botar na comunidade aqui do nosso YouTube aqui as resoluções do desafio, tá? Então se você estiver com dificuldade, você pode consultar aqui pra você fazer. Ganha umas geminhas, mas a gente tem um valor bem risório de gemas até. Sei lá, o último deve ter dado 50, 100 gemas. Pra evento, que eles ficam falando que é um evento, anuncia. O evento de vira-card aí de começo aí é melhor. Esse evento de pique a grifo de campanha é melhor dar mais gemas de certa forma. E no final aqui, o último evento de dezembro aqui, vamos ter a primeira crônica de duelista do GX. Isso é legal. Essa crônica aqui, que é boas-vindas à escola de duel, ela se passa ali pros primeiros 10, 15 episódios do anime, talvez 20. Que é antes aí dos Cavaleiros das Sombras, eu fui olhar o nome ali, tá? Porque em inglês é Dark Hyde, isso não seria Cavaleiro das Trevas, mas em português é Cavaleiro das Sombras. É aquele momento em que o J.R. chegou na escola, tá fazendo os animes e o Crawler tá perturbando ele, querendo expulsar ele da escola. Então a gente vai ter uma crônica de duelista sobre isso, é muito legal. Eu preferia que fosse o Cavaleiro das Trevas, meio das sombras lá. Mas felizmente não é o que vai ter. A gente vai ter as crônicas duelistas aqui de boas-vindas à escola de duelo também. Quem não sabe como é que joga vai ser o seguinte. Você vai zerar os seus NPCs e você vai ganhar fragmentos de dados. E aí você vai gastar acho que 7 fragmentos de dados pra rolar um dado e andar tantas casas. Vai ter um mapinha pra você andar. E aí nesse mapinha vai ter joia, gema, NPC pra enfrentar, vai ter modo história que tu vai ler. Eu acho muito legal, cara. Eu já falei já que eu acho que as trônicas duelistas devem ser um negócio fixo no Duel Links, um modo história. Igual tinha no Dragon Ball Legends e o modo história, eu acho sensacional. E aqui leva algumas perguntas. Todos nós sabemos que tem dois Zenys do Datamide. Um a gente supõe, obviamente, que seja o Zenys de roupa branca. E fica a questão. Será que teremos o Zenys de roupa branca? Porque o Zenys só coloca a roupa preta bem depois disso tudo que acontece aí. E dando um spoiler mesmo. Vou dar spoiler mesmo. Já tá até no YouTube o anime completo aí pra você assistir isso aí. Qualquer coisa. DX tá no YouTube. Você pode assistir no YouTube. É muito importante o duelo que o Jaden tem contra o Zeny. É o primeiro duelo que ele perde. Um dos poucos no anime inteiro, entendeu? E ele toma um sacode brutal do Zeny. Então tem que ter isso nesse modo história. Porque logo no começo, no oitavo episódio, provavelmente vai ter a participação dos Paradoxos também. Porque se não me engano, os Paradoxos ali, eles tentam derrotar o Jaden também. Junto com o Siders e tudo mais. Então também a gente tem um duelo em duplo aí nesse modo história. E outra coisa. É, será que o Chess também vai ter roupa azul? Pergunta também, né? Porque o Chess aqui no jogo, ele tá com a roupa preta. E nessa história também, ele bota a roupa preta. Porque ele arruma um duelos com o Jaden, ele faz umas merdas e ele vai pra Academia do Norte. A mesma Academia do Jesse, diga-se de passagem. Enfim, essas são nossas dúvidas, né? Será que o Zeny com roupa branca, o Chess com roupa azul, pode ser a possibilidade. É até interessante que eu não poderia botar uma parada de skin no jogo. Tudo bem, eu gostaria de ter outro Zeny com roupa branca como personagem mesmo. Focado só em Cyber Dragon, porque o que tá aí é focado em Cyber Dark. Mas tem coisa assim, Chess com roupa azul, Chess com roupa preta. Poderia ser uma skin, poderia vender isso. A gente já bateu nessa tecla várias vezes. É uma forma de ganhar dinheiro sem explorar a gente empurrando o pack ou estrutural de tempo em tempo. Em períodos cada vez mais curtos. Antes de encerrar, eu quero só comentar aqui drops. Não tenho nada pra falar aqui e juntar pra vocês. É totalmente aberto. Provavelmente vai vir cartas desses personagens protagonistas. Que talvez estiveram faltando nesse primeiro tempo aí. Talvez o Karibol Alá do level 7 ou level 10 do Jaden pode vir. Talvez algum monstro roid perdido. Porque eu fui dar uma olhada nos drops aqui dos primeiros eventos aqui de Crônicas Duelist. E a gente tem cartas como o Karibol, o Chifre Mágico do Unicórnio. Temos o Ataque Unido, que eram cartas do Yugizinho. Na outra aqui nós temos o Pantera Guerreiro, que é a carta do Joey. Nós temos aqui cartas que os vilões usaram também. Que é a The Mask of the Beast lá. Que foi o Lumis e o Umbra usaram contra ele. Nós temos o Arc Find of Jilter. Que é uma carta do Yugi. Que o Yugi nem deve dar pra perceber que ele usou essa carta no anime. Temos o Little Wing Guard também. Que é uma carta do Joey, se não me engano. Temos o World Man of Land Star, que é uma outra carta do Joey. Enfim, são cartas que os protagonistas usaram naquele momento do anime ali. Que não vieram pro jogo ainda e poderiam vir. E tem cartas full aleatórias que não sei onde é que eles tiraram e botavam no jogo. Como o Toon Barrel Dragon, que até virou meta. E também a Mila de Temporal Magi. São cartas super aleatórias que vieram às crônicas duelistas. E por que não vir também de novo? Pra concluir, temos algumas adições aqui genéricas. Logo no início do mês aqui, né? Provavelmente no dia 4, quando o evento do Tristan chegar. A gente vai ter melhorias nos recursos de banner. Não sei o que vocês querem dizer aqui. Só vai ter um recurso de banner. Que é isso aqui. Eu acho que do jeito que tá aqui é legal. Não sei o que mais eles vão alterar aqui. Mas eu não acho tão bizarro isso aqui. Talvez não sei o que eles vão fazer. E um outro ponto interessante, que é até curioso, é a adição do recurso que gera uma URL no aplicativo para que os jogadores acessem páginas de sites externos. Permite o compartilhamento de decks, de reprisos e de salas. É interessante, né? Que sala de novela você dá um código pra pessoa. É 603458. Agora você vai gerar um link que você vai passar pra pessoa. Não sei se vai ser também um QR Code também. Enfim, não sei como é que isso vai funcionar. Mas talvez seja um recurso legal até pra vídeos também, né? Se for um QR Code. Por exemplo, eles podem montar um deck e gerar o QR Code. Durante que vocês estão vendo o vídeo, fica um QR Code do lado lá. E você, ah, legal, tô vendo um vídeo do Renan na TV, por exemplo, igual eu faço. Joga pelo celular, aponta o celular ali pra tela ali. Já pega e monta o deck e fala, ah, esse aqui é o deck que o Renan montou. Aí deve ficar algumas cartas cinzas, né? Porque você não tem. Enfim, acho legal. Nunca tinha ouvido falar desse tipo de ideia aqui. Curioso, uma inovação legal. Legal, legal mesmo. Achei legal. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Deixar o like aí, mano, pra sempre ajudar. Aí, ó, ó, vou balangar, hein? Balango o sininho se for possível. Bem, galera, é o seguinte. As novidades do mês que vem. Tem dois eventos que me deixaram muito legal. Sobre o Hasselberry, a Crônica Duelista do GX. A Crônica Duelista do GX a gente já tinha falado já em Data Mine anterior. E o Hasselberry a gente já tinha anunciado já que ele viria como desbloqueável no dia 27 de fevereiro. Mas ele já vai vir já o primeiro evento dele agora em dezembro. Com o parado do ano passado, o evento do ano passado foi muito melhor. Dezembro do ano passado foi muito melhor. Dezembro do ano passado a gente ganhou Arcana. A gente ganhou Bons. E a gente ainda ganhou o Dragão Lado de Rá. O pessoal até me pergunta, Renan, Obelisco, Obelisco, cadê o Obelisco? Eu falei, ó, poderia vir alguma coisa no final do ano aí do Obelisco. Não veio. Agora, nosso único apontamento é no aniversário de dois anos. Pra poder atrair o pessoal, eles colocam lá o ícone do L-Lynx lá, a cara do Obelisco e tudo mais. Tentar atrair a galera do Obelisco com o Kaiba. De repente, olha que da hora. Já que a gente teve já o Slifer com o Rube, poderia ter agora uma íconezinha do Obelisco com o Kaiba. Seria da hora. E seria uma forma de comemorar os dois anos do jogo de uma forma bem legal. Você vai entrar, tem um eventozinho do Obelisco lá, você desbloqueia o Obelisco lá. De repente, você enfrenta o Lumes e o Umbra. Se você derrotar o Lumes e o Umbra em um duelo em dupla, você ganha o Obelisco. Enfim, tem dois eventos legais. Outros eventos são mais ou menos. O primeiro evento do mês que vem, ele também é legal, tá? Eu gosto de jogar ele, o Mundo Monstruoso. Mas eu sei que muita gente não gosta. Mas é particular meu. Gostei do tipo de evento. Esse é o particular também, esse é um jeito de não gostar. E enfim, o que vocês acharam aí? Coloca nos comentários aí. Não esquece se os outros que estão na tela aí. E é isso, pessoal. Valeu. Tamo junto. Fui!